Estamos de volta com a sua companhia, aqui o Cidade Alerta Santa Catarina, que vai direto com a informação ao vivo que tem prioridade. É o Diego, né? É o Diego Antunes que está lá em Chapecó para falar desse caso, uma recém-nascida, abandonada e ainda estava com um cordão umbilical. E a informação, Diego, que foi um cãozinho que latiu e depois que as pessoas foram descobrir o que ele tinha encontrado, né? Ô Diego Antunes, uma ótima já, início de noite, né? A informação ao vivo é contigo. Ótimo início de noite para vocês, Anote, a todos que nos acompanham. Esse fato aconteceu, as margens da SC 157, rodovia que liga a Chapecó, município de Quilombo, depois vai a São Lourenço, né? E o caso chamou a atenção porque ali são várias propriedades rurais, muitos cães, né? Acabam sendo soltos ali, inclusive abandonados, mas o cãozinho de uma propriedade rural acabou, então, caminhando ali pela rodovia, as margens da rodovia quando se deparou com o bebê, que estava abandonado perto de um monte de capim. Aí o cão começou a latir muito, foi em direção à propriedade, chamou a atenção da proprietária, né? Da agricultora, que foi até o local e encontrou a criança. Ela rapidamente recolheu a criança, que estava chorando, com o cordão umbilical, levou para casa, mas não tinha como, naquele momento, entrar em contato com nenhuma força de segurança. Mais tarde, quando o familiar, então, chegou em casa, ela pediu ajuda, todos ligaram para os bombeiros e para a polícia. O bombeiro foi até o local, a criança foi levada ao Hospital São Bernardo de Quilombo e analisada, avaliada pela equipe médica. Nesse momento, está sob os cuidados médicos e também do Conselho Tutelar, Assistência Social, mas, felizmente, essa criança é uma menina muito bem de saúde, está passando bem. Por outro lado, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, estão trabalhando na tentativa de identificar quem é a mãe dessa criança que abandonou a recém-nascida. Inclusive, a comunidade pode colaborar. Se, de repente, alguém estava grávida ali pela região e, de repente, desapareceu, ou alguma atitude um pouco suspeita, pode ser levada até as autoridades policiais para que eles possam, então, dar encaminhamento a esse caso que aconteceu lá no município de Quilombo, nessa manhã. Zanotto. Lembrando que é só discar o 181, né? O 181 diz que denúncia, a pessoa, se não quiser se identificar, não há necessidade, só repassa a informação para a Polícia na investigação. Ô, Diego, já já a gente vai para outro assunto, só deixa eu te perguntar antes como foi esse primeiro dia de primavera, terça-feira no Grande Oeste, agora há pouco a gente estava vendo, fim de tarde, com 22 graus, pelo menos 5 graus de diferença aqui da capital. Foi um dia agradável, hein, Chapecó, né? Muito agradável, tempo aberto, tempo bom, inclusive, mais temperaturas amenas no começo da manhã. Média de 5, 6, até 7 graus nas primeiras horas, depois, só foi aparecendo, temperatura em elevação, então, estávamos nessa média aí de 22 graus, por volta das 3 e meia, 4 horas da tarde, agora a temperatura voltou a cair novamente, assim como, inclusive, o Peter, né, falou conosco ontem aqui na programação, né, sempre nos atende, muito solícito, acabou falando sobre essa variação de temperatura nesse começo de primavera, um tanto quanto frio aqui para Santa Catarina, Zanotto. Já esquenta, né, a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta, já teremos o calor, ainda mais na região do Grande Oeste, que sempre é cidades que registram as maiores temperaturas em Santa Catarina, como própria Itapiranga. Agora, meu caro Diego Antunes, que caso é esse de um momento A3, né, um encontro romântico, que terminou com um carro quebrado, confusão, delegacia, motorista embriagado, o casal saindo sem roupas pela rua, né, e confusão lá em São Zanotto Oeste. É, problema, né, o pessoal que gosta, de repente, de um fetiche de uma festinha A3. Tudo começou em um site de relacionamentos, uma rede social de relacionamentos, onde o casal do Paraná acabou descobrindo que em São Miguel do Oeste tinha um solteirão que topava um encontro A3. E aí, o marido, lá do Paraná, disse que gostaria de ver a mulher tendo relações com este homem, né, gostaria de ver um outro homem acariciando a sua esposa. Os dois, então, vieram do Paraná para São Miguel do Oeste, no domingo, e acabaram marcando esse encontro, foram até o apartamento desse solteirão, papo vai, papo vem, bebidinha, enfim, né, acabaram que foram se relacionando. Só que, em determinado momento, por volta de duas da manhã, o marido começou a ficar um tanto quanto enciumado e achou estranhas as atitudes do, então, amante, né, contratado para com a sua esposa. Ele interpelou, indagou, enfim, os dois começaram a discutir. Em determinado momento, essa discussão evoluiu para uma briga, né, uma briga generalizada. Então, o marido, muito bruscamente, saiu do apartamento, desceu até o carro, pegou uma chave de fenda, subiu no apartamento, a porta já estava trancada. Ele arrombou a porta, isso que eu estou contando, inclusive, eles contaram para a autoridade policial. E aí, ele arrombou a porta, começou uma briga generalizada, vários golpes de chave de fenda, a mulher gritando, todos correram para a rua. O marido com a chave de fenda na frente, a mulher nua e o amante nu também, segurando o espeto. Muita gente correndo nua na rua, gritando, aquela gritaria toda na região central de São Miguel do Oeste, carro sendo quebrado, polícia sendo acionada pelos vizinhos que queriam dormir e não conseguiam, até que o casal, então, embarcou nesse Ford de cá e tentou fugir para o Paraná. Só que nessa tentativa de fuga, eles pararam ou passaram em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Guaraciaba, BR-163. Os policiais acharam estranho, duas da manhã, um carro preto totalmente quebrado, muitas avarias para brisa, vidro traseiro, vidro lateral, tudo quebrado, fizeram abordagem. Nessa abordagem, acabaram identificando que o condutor e sua esposa estavam visivelmente embriagados, inclusive a mulher precisou ser levada ao hospital devido ao grau de embriaguez. E depois que eles contaram essa história para a PRF, a Polícia Rodoviária, então, apreendeu o carro, levou os dois para a central de plantão policial em São Miguel do Oeste. Lá, uma outra viatura conseguiu entrar em contato com o amante do apartamento todo quebrado, que também foi a delegacia, e eles acabaram esclarecendo esse fato sucedido, que teve início depois de um fetiche que o casal, pelo menos que o marido teve, de ver a esposa se relacionando com outro homem lá do Paraná para São Miguel do Oeste. É mole, Zanotto? Que rolo, hein? Que rolo, que confusão. Agora, Diego, você pode marcar aí na sua história esse seu vivo do 22 de setembro de 2020, início de primavera, começou durante o dia e já termina durante a noite, porque quando você iniciava a sua participação o sol aparecia, e agora ele já se foi, meu caro Diego. Obrigado e uma boa noite para você. Valeu, a história foi longa, né? Um grande abraço para todo mundo, estamos à disposição. O Vivo do Porro do Sol com o Diego Antunes, do Grande Oeste Catarinense. Obrigado, meu irmão, um abraço para você, bom trabalho, uma ótima noite.